E agora a gente vai direto para o Centro Comercial de Urecaju para saber como está a movimentação neste sábado. E eu vou chamar o nosso repórter Cláudio Rocha, que está neste momento ao vivo. Boa tarde para você, Cláudio. Bem-vindo ao Balanço Geral de Sábado. Quais são as informações que você tem aí neste momento? Olá, Tamires. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Obrigado, Tamires. Estamos aqui no cruzamento dos calçadões das ruas Laranjeiras e João Pessoa. Neste momento, Tamires, muitas pessoas indo às compras neste que é o último final de semana que antecede o Natal. O movimento é considerado muito intenso, as pessoas fazendo as compras de Natal. Aqui comigo, o presidente da CDL, o Breno Barreto. Breno, boa tarde. Seja bem-vindo. Um movimento acima do esperado. Olá, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Record. Realmente, a expectativa para que a gente tenha, desde os últimos 15 dias, está sendo cumprida. De acordo com a data limite ontem do pagamento da segunda parcela do 13º, já estávamos esperando essa procura e o alto movimento durante esse período natalino nos calçadões. É bom lembrar, salientar, que os calçadões, eles ainda têm os seus protocolos de vigilância. Alerta esse que a CDL, justamente com as entidades co-irmãs, como o Fé Comércio, Sebrae e a SESI, fizemos uma campanha de conscientização para levar para a população em geral e também para os lojistas. De fato, a expectativa de aumento nas vendas? Exato. Nós temos uma expectativa, comparada ao ano anterior, de cerca de um crescimento de 2,5% a 3% durante o período natalino comparado ao ano 2019. Ô, Breno, até que ponto o pagamento do 13º salário aquece aí a economia? Olha, é de uma magnitude importante, não só para a compra, as vendas do varejo, mas para pagamento também de obrigações e dívidas para com o consumidor. Então, eu acredito que essa junção de 13º com auxílio emergencial, isso deu realmente um significado importante para as vendas agora do final de ano. Breno, eu quero agradecer pela sua participação, uma boa tarde. Eu que agradeço. A SESI Tamires, expectativa de boas vendas. Segue com você. Excelente, Cláudio Rocha. A gente observa aí nas imagens o trânsito fervendo e isso é muito bom, principalmente porque a economia de SESI precisa aí desse suspiro para que a gente consiga manter os empregos e manter a nossa economia, que também é importante para todo mundo. Muito obrigada, Cláudio Rocha, pelas informações.